E aí, gente? Estão preparados para começar aqui a transformação na nossa varanda? Eu vou mostrar para vocês como é que ela está atualmente. Vou compartilhar com vocês também algumas coisinhas que a gente pretende fazer por aqui. Espero muito que vocês gostem. Será que a gente vai conseguir botar tudo isso em um vídeo só? Assim a gente espera, né? Hoje é terça-feira, a gente vai tentar gravar um pouco hoje. E um pouquinho também na quarta-feira, que a gente consegue editar o vídeo correndo. E liberar ele para vocês aqui no canal do YouTube. Espero terminar nesses dois dias. Então vai acompanhando por aí. E aí, se você está chegando no canal agora, deixa o seu like, se inscreve no canal. E ativa o sininho para receber notificações. Então vem com a gente! Deixa eu compartilhar como é que está a nossa varanda. Então aqui a gente tem um pouco de planta, né? Que eu vou dar uma organizada também, vou dar uma arrumada. Vocês falaram assim, Viviane, quando é que você instalou a persiana que a gente não viu? Pois é, gente. A gente instalou já tem muito tempo. Na verdade, eu acho que foi em março, fevereiro, uma coisa assim. Foi assim que a gente veio para cá. Acho que passou dois meses e a gente instalou. Só que eu não mostrei para vocês. A minha irmã estava aqui, a gente estava fazendo a unha, conversando. Aí eu falei assim, amor, instala para a minha persiana. Só para a gente ter um pouco mais de privacidade. Então quando a gente foi fazendo a unha aqui na varanda, ele já foi instalando, né? Colocando. E é tão fácil de colocar. A gente não colocou para lá ainda, porque a gente falta comprar mais uma ou duas folhas. Mas a gente só vai colocar as outras para lá quando colocar aqui a cortina de vidro. Lembra que eu falei para vocês? Então aqui tudo vai ter cortina de vidro. Daí é bom, porque se chover, não molha a varanda, né? A gente tem mais privacidade, a gente tem mais conforto, né? A gente pode ficar aqui em tempo de frio também, que é muito legal. E no calor a gente abre a persiana, enfim. Então vocês vão acompanhar quando for instalar. Lá eu mostro para vocês, não sei se eu vou poder mostrar instalando, né? Porque quem vai vir fazer isso é a pedido do dono. Então vai vir uma empresa instalar e a gente não queria mostrar as pessoas trabalhando. A gente deve mostrar mais ou menos o antes e depois, tá? Mas quando isso acontecer, a gente mostra para vocês. Deve ser esse mês ou mês que vem, enfim. Mas eles já vão vir tirar a medida aqui para fazer o orçamento, tá? Essa varanda vai mudar, isso vocês podem ter certeza. Então vai acompanhando por aí, porque a gente vai compartilhar isso aí com vocês. Ah, e eu esqueci de falar para vocês. Estão começando a gravar agora, são exatamente quatro e pouco da tarde. Provavelmente vai ficar escuro, por isso que a gente vai dividir em dois vídeos. Isso porque a gente foi lá na Nitside comprar o vinil para começar aqui a transformação da varanda. Então vocês vão acompanhar tudo por aí. Bom, gente, estamos na Nitside mais uma vez. E viemos comprar alguns vinils aqui para fazer a nossa varanda. Deixa eu compartilhar com vocês qual é a nossa ideia. A gente vai levar o vinil de sempre, que é o 1704. Também vamos levar esse aqui, que acho que é 1705, que eu estou pegando agora. Eu confirmo depois para vocês. Para a porta do carrinho, eu estou pensando nesse aqui. Ou esse aqui cinza, o que vocês acham? Ele até pegou aqui como amostra, ó. Então aqui está o cinza, olha que lindo. E aqui o branco. A gente vai levar um pedaço de cada um para a gente poder escolher e mostrar para vocês, tá? Ele é lindo demais, ó. Muito lindo. Olha a textura desse, que linda. Tem outros modelos também. Esse aqui também está muito bonito. Ó, o que eu estou levando também é esse aqui, ó. Ele é lindo demais. Aí eu estou levando esse e o 1704, que é o que eu amo usar em todos os projetos. Espero, gente, que fique muito bonito, né? Porque aqui na minha ideia, aqui na minha cabeça, ficou top. Então bora lá. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês mais ou menos o que a gente está pensando em fazer por aqui. Então nessa parede, lembra que a gente queria colocar essa folhagem aqui, tá? Então eu cheguei tudo aqui para o canto para não atrapalhar a gente. Só que eu estava muito na dúvida entre essa parede, tá? Porque eu também quero usar madeirado nela. E eu estava na dúvida também entre essa parede aqui. Só que essa porta aqui vai atrapalhar um pouco a gente, né? De fazer aí a nossa transformação. Eu não gosto do modelo dessa porta, né? Virada para cá. Porque ela sempre tem que ficar aberta, né? Por causa do cachorro. Então ela fica aqui assim. E quando a gente olha de lá para cá, da sala, para cá, a gente acaba visualizando essa porta. E essa camada dela se não combina muito com a área que a gente vai produzir. Então se a gente for colocar desse lado, eu estou pensando em mexer um pouquinho nessa porta, sabe? Colocar tipo um adesivo para camuflar ela, sabe? Mas não vamos tirar ela daí, porque a gente precisa dessa porta. Até mesmo quando a gente vai sair, a gente precisa fechar, né? Então eu vou posicionar essa folhagem aqui, usando uma fita dupla face para ver como é que fica. E o que eu vou fazer? Eu vou olhar de lá da sala para cá, para ver como é que fica a situação dela pendurada aqui. E depois eu vou fazer a mesma coisa, gente, aqui desse sentido. Então eu vou olhar de lá para cá, nessa parede aqui, e vou ver qual que fica melhor. Porque vocês sabem que eu gosto muito dessa coisa de estética, né? Eu olho de longe, fico analisando para ver se vai dar certo. Não vai ser permanente, não vai ser para sempre, mas que a gente pode tirar quando a gente quiser. E a gente pode inovar sempre, porque vai ser um adesivo que a gente vai usar. E também essa folhagem aqui, que a gente pode pregar ela, né? Pode aparafusar, né? Aqui nessas partes aqui, tá vendo? Pode aparafusar ela, ou pode também colar com fita dupla face. Então tudo isso eu vou mostrar para vocês. Eu quero até mostrar aqui, ó. Quando a gente olha daqui para lá, eu queria ver qual que fica melhor. Se é a grama ali, ó, naquele cantinho, naquela parede. Porque daí essa extensão fica toda aberta. E as duas folhas ficarem para o lado de cá. Mas isso também pode ser feito dessa maneira, como eu falei para vocês. Então essa folhagem também pode ficar naquela parede ali. Quando a gente olha aqui nesse ângulo, a gente também vai ver a folhagem. E vai dar uma continuação com a folhagem que já tem lá fora das árvores, né? Eu acho que vai ficar muito legal. Mas é isso. Eu vou compartilhando com vocês qual vai ser a ideia. O que a gente vai fixar por aqui. O que vai ficar melhor para a gente compartilhar com vocês. Espero muito que dê certo. Porque normalmente o nosso projeto sempre dá certo, né? E é isso. Me fala aqui, me diz o que vocês fariam aqui, ó, nessa porta. Se vocês camuflariam ela de alguma outra maneira. De branco mesmo. Só para dar uma apagada nesse canelado. Ou se vocês camuflariam ela com o amadeirado. Me diz aqui quais são as ideias que você tem para essa porta. Eu também estava pensando numa porta de correr, né? Se eu quiser colocar o amadeirado aqui, a porta de correr vai atrapalhar, né? Essa é igual eu coloquei lá na casa da minha mãe. Mas é isso. Bora lá. O André foi comprar fio. A gente vai precisar de fio. Porque ele vai puxar dali daquela tomada para cima. Duas iluminações que vai ficar ali. E vai ficar muito lindo. Então a gente estava pensando em fazer isso desse lado ou desse lado de cá. Mais provável que a gente vai fazer a folhagem, que é isso aqui, desse lado aqui. Passamos lá na loja Netside para comprar os vinis que a gente vai precisar para usar nesse projeto. Então eu vou... Quando eu for abrir aqui, eu vou mostrar para vocês quais vai ser os vinis que a gente vai escolher. E vou mostrando de perto. Como eu falei, esse vídeo vai ser em duas etapas. Então eu não sei se eu consigo usar hoje. Ou se eu consigo usar no vídeo de amanhã. Enfim. Mas vai estar... Olha, gente. Nossa. Eu tenho certeza que vai ficar bonito. Então bora lá começar. E a fita dupla face que vamos usar, que é essa aqui, ela tem um milímetro e meio. Ela tem um centímetro e meio de espessura. Então, essa fita aqui vocês também acham lá na Netside, tá? A gente trouxe de lá hoje. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Essa fita é muito boa. Nossa, ela está colando até no chão. Essa fita é muito boa porque se você quiser usar ela na parede, exatamente para colocar um quadro, né? Uma coisa mais pesada, ela é muito boa. Ela super segura muito bem. Então, a gente decidiu, ao invés de ficar fazendo um monte de furos na parede aqui da varanda, a gente vai usar ela para fixar a folhagem, né? Porque vai sustentar. A folhagem é leve. Então, a gente vai conseguir sustentar ela através dessa fita aqui. E você encontra esse rolão aqui. Não é caro, gente. Lá na Netside. É muito bom. As placas da cabeceira que vocês perguntaram também, a gente fixou com essa fita. Então, todas as placas, tanto da cabeceira da minha cama, como da cabeceira da cama da minha mãe, a gente fixou com essa fita aqui lá da Netside. É muito boa e não cai de jeito nenhum. Pode usar porque essa aí a gente garante. Olha, parece até que estava escrito André aqui, né? Mas... Não é não. A Dery tá escrito A Dery. Olha, eu fixei aqui um pedaço desse lado e desse lado daqui. Mas a minha ideia depois é botar bem nas pontinhas pra ficar bem preso, tá? Agora eu vou tirar só a película aqui e vou aplicar na parede. Pronto, já tirei a película dos dois lados e agora eu vou aplicar na parede. Essa primeira parte eu não vou mostrar pra vocês porque eu vou estar fazendo só um teste pra ver qual lado que eu prefiro colocar. No final do vídeo eu até mostro pra vocês, de repente, se eu lembrar, qual foi o lado que eu mais gostei e mostro pra vocês decidirem também. Mas já vai estar aplicado na parede, tá? Então eu só vou aplicar pra fazer um teste, mas não vou dar o spoiler ainda de como vai ficar. Então, a gente não pode alterar a fachada da varanda. Se vocês perceberem, a gente mora numa lateral. O nosso apartamento não é de frente pra rua. Então, como ele é na lateral e não tem nada a não ser folhagem, a gente pode sim. Primeiro que é um paisagismo que a gente vai fazer e isso é super permitido, né? Porque daí a gente pode usar a planta que quiser. O que a gente não pode é trocar a cor, nem a pastilha, né? Mas enfim, o paisagismo, a organização, isso sim a gente pode fazer. Então a gente vai mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês vão perguntar isso. Vivi, pode mexer? Pode. Desse jeito pode, gente. Estávamos aqui fazendo um teste. Qual vinil que ficaria melhor o amadeirado? Se é esse ou se é o... Esse aqui, cadê? Ou se esse aqui ficaria melhor. Então a gente fez um teste, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Colocando aqui perto. Fica lindo. Ou colocando perto desse, gente. Olha, a gente gostou muito mais perto desse aqui, além de clarear mais o ambiente. Então a gente vai usar aquele vinil ali. Eu vou ajudar o André, vou colocar vocês no tripé. A gente estava pensando em colocar o vinil só na ponta, porque no meio vai ficar grama, né? Sintética. Essa grama não. Essa folhagem, né? Então no meio vai ficar folhagem. A gente estava pensando em colocar só nas pontas. Mas a gente analisando, como a folhagem tem um pouquinho de espaço entreaberto entre elas, a gente achou melhor colocar o vinil na parede inteira. Então a gente vai fazer isso agora e vai compartilhar com vocês. A gente vai fazer isso agora e vai fazer isso agora. A gente vai fazer isso agora e vai fazer isso agora. A gente vai fazer isso agora e vai fazer isso agora. A gente vai fazer isso agora e vai fazer isso agora. Pronto, gente. Já aplicamos o vinil. Aplicamos não, entre aspas não. O André aplicou o vinil pra mim. E olha como ficou bonitinha essa coluna aqui, ó. Eu achei que ficou bem fofo, porque parece uma madeira de verdade, né amor? Ficou muito bacana. Como eu falei pra vocês, se a gente fosse usar o outro vinil, ia combinar muito aqui, ó, com os pés da cadeira, né? Mas, como a gente gosta de brincar com as cores da madeira, nenhuma madeira é igual a outra, então a gente pode usar vários tons. Então a gente preferiu o tom claro, porque daí vai trazer mais claridade, já que o ambiente é pequeno. Se a gente coloca aquela madeira, é aquela madeira, se a gente coloca aquele vinil mais escuro aqui um pouquinho nessa parede, de noite ele não ia ter essa claridade. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo, ó, esse vinil fica mais perto aqui da cor do móvel. Ó, se você colocar ali, deixa eu clarear agora, ficou escuro, ó, tá vendo? Se você colocar ali, pra gente, a gente achou que ia ficar escuro, né amor? Já que esse tom claro ficou perfeito. Com a tonalidade da madeira, ó, esse aqui ia ficar assim, segura aí amor, pra mostrar de longe, ó, tá vendo? Ele ia ficar assim, tá? Já naquele lá, agora me dá aqui o rolo, ó, já lá, olha como é que vai ficar melhor. Muito mais bonito, né? Combina mais. Então, a gente vai usar aquele tom amadeirado. Na parede vai usar não, já tá usando, né? Esse tom amadeirado na parede, porque vai ficar um design muito fofo. Olha, eu tô ansiosa pra colocar todas essas plaquinhas verdinhas ali. Primeiro ele vai fazer a instalação aqui, porque a gente vai colocar dois pontos de iluminação aqui em cima. Vai ficar muito, muito lindo, gente. Ai, tô ansiosa pra compartilhar isso com vocês. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês. O André vai fazer a instalação agora. A gente vai fazer, na verdade, embutida. Ela vai ficar por trás da nossa vegetação, né? Do nosso verdinho ali. Então, ele colocou ali uma fita... Vamos ver se vai dar certo. É. Uma fita dupla face. Vai botar o fio. Eu não quero botar aquele... Aquele de ganchinho, não, é. Não tem que ser fio, não. Eu quero botar a fita dupla face. Isso. Aí, ele vai colocar, então, ali, desse jeito ali que ele tá fazendo. Vai ser tipo um T, sabe? Então, ele vai tirar a película, vai ficar transparente e ele vai colar ali. Não se preocupe com essa fiação, que ela vai ficar escondida por trás da vegetação. E também não vai ter perigo de choque nem nada disso. André, você fica com essa palhaçada. Não vai ter perigo de choque nem nada disso, porque... Sem risco de urto. Isso, exatamente. Sem risco de choque. Isso. Aí, tô doida pra mostrar pra vocês como é que vai ficar essa iluminação. Eu acho que você colou torto, amor? Colou torto? Você colou torto? Colou. Não. Tem certeza? Ó, tá retinho. Ó, olhando daqui pra cá. Mô, tá retinho, amor. Deixa eu ver. É só o fio. É, mas esse fio vai interferir na caixinha. Não vai nada. Não vai nada. Olhando lá de dentro, parecia que tava um pouquinho mais torto. Deixou nada. Só dessa. Aí a pessoa vai ficar olhando. Aí vai ficar olhando. Ó, faz pouco mesmo, André. Vamos ver. Ninguém vai ver nada. Ó, quando tira lá, fica transparente, ó. Ninguém vê nada. Ó, agora ele vai fixar ali o fio. Deixa eu te mostrar de outro agulo como eu tava. Ele vai colocar o fio ali. Isso é uma ideia pra muita gente, né? Fazer as coisas meio que embutido, né? É, né? É bom galho. Deixa eu botar aqui. Eu acho que é melhor do que botar aquele fixa-fio. É. Você acaba detonando a parede porque é prego, você precisa bater. Não, mas assim, essa instalação, do jeito que a gente vai fazer, aquilo lá não ia dar certo, não. Não, não ia. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim, é, exatamente. Aí vocês vão perguntar, mas por que vocês não fizeram isso por debaixo do vinil? Porque não ia dar certo fazer o vinil, gente, por cima dessa ondulação. Ia ficar enrugado. Ia ficar muito enrugado, não ia dar certo. Então, o propósito realmente foi colocar o vinil primeiro, pra depois fazer essa fiação, que ela vai ficar totalmente discreta e escondida. Aí depois sim, vocês vão ver como é que vai ficar. Pronto, gente, já ajudei ele a tirar a película. Eu tô rindo porque enquanto eu fui tirar a película, ele já foi colando. Aí eu falei assim, poxa, nem me espera. Falei porque eu queria mostrar pro pessoal. Agora que ele já fez ali a instalação, não, já colocou o fio, não fez a instalação porque tá solto ainda, tá? Então pra não ter risco, não correr risco da gente levar um choque, a gente primeiro vai colocar a grama aqui. Aí depois que colocar a grama, o André já vai deixar embutido ali as partes. É, não é melhor falar direito pra só não corrigir, né? Então agora a gente vai colocar aquela parte ali, ó, vai deixar fixada, tá? Não pode falar nada errado. Não pode falar errado, não. Então a gente vai fixar essa folhagem, né, aí no lugar. Aí depois que fixar, a gente vai achar o ponto, né amor, de iluminação. Vai enfiar o fio ali, ó, e daí o André já vai colocar a caixinha. Ai, gente, vai ficar tão lindo. Meu Deus, olha isso, que chique. Tá lindo demais. Então a gente vai fazer isso, outro, peraí, eu vou pegar. Aqui, ó. É, assim. Vai ter que sobrar um pedacinho entre os dois lados. Vai ficar assim, ó. É, exatamente isso. Ah, legal. Um pouquinho mais pra cima. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, olha só, que ainda está fixado ali. Estamos usando uma ring light, porque tá de noite, né? Então aqui com uma iluminação, não é lá aquelas coisas, a gente tá usando aqui uma iluminação extra. Tá fixado ainda, a fita é muito boa, gente, muito boa. Então eu vou tirar dali, pra transferir pra cá, e a gente vai conseguir colocar, né? E essa fita a gente comprou lá na MixSide. É, eu falei no vídeo. Ah, desculpa. Vai falar de novo pra reforçar. Né? Mostra a marca. Mostrei, mostrei a embalagem também. E é isso. Deixa a gente fixar aqui. Agora eu vou colocar vocês no tripé, porque eu vou precisar ajudar ele. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu mostrei pra vocês. A gente vai colocar a fita dupla face em todas, daí a gente vai tirar aquela partezinha de trás. E já vai aplicando ali, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a única parte aqui que eu fiz diferente, que quando eu fiz a simulação, eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Agora eu tô fazendo diferente. Tô colocando aqui nas pontas, ali no meio também, e lá nas pontas também, tá? Então eu vou fazer isso com todos, pra ficar bem forte e não cair, sabe? Porque vai ficar aqui, e aqui é meio quente, vai ficar numa área externa, então a gente precisa caprichar. Como eu não quero furar a parede, eu tô colocando fita dupla face. Mas se vocês quiserem fazer o furo na parede de vocês, fixar com um parafuso, pode ficar à vontade, viu? Bom, gente, chegou a hora que a gente vai fixar as placas. Demorou pra gente tirar toda a película, né, amor? Poxa! Mas tiramos a película de todas, agora a gente vai começar a fazer aplicação. E vem a unha! Ah! Bincadeira! O que que eu vou fazer? Eu vou ajudar o André, vou colocar vocês no tripé pra ir acompanhando aí, aí vocês vão acompanhando com uma musicazinha, né? O que que você acha, amor? Claro! É, né? Uma música gostosa. Gostosa, exatamente. Pera aí, rapidinho. Gostosa, exatamente. Bom, gente, como vocês viram, já colocamos aqui, ó, essa folhagem que ficou maravilhosa. Gente, eu tô encantada, sério. Aí, o que que o André vai fazer agora? Ele vai colocar as arandelas, que é essa pecinha que tá aqui na mão dele, mais a capinha, né? Essa aqui é, que tá botando a caixa. Essa é a caixa da, 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 da energia, né? Então, a capinha é essa daqui, ó, tá vendo? Que fica conectada ali. Só que eu tô pensando em encapar essa caixinha também de amadeirado, pra ela dar uma camuflada e ficar um ambiente bem gostoso. É bem fácil de encapar, é só passar o vinil daqui, assim, pra cá, pra esse lado. E depois eu mostro pra vocês, tá? Como é que vai ficar. A iluminação sai por aqui e por aqui. Gente, fica lindo. Fica a iluminação lá em cima e aqui embaixo, ó. Nossa, vai ficar incrível demais, né, amor? Tá lindo. Vai ficar lindo. Então, enquanto ele faz ali a instalação... Bom, gente, como vocês podem ver, já estamos no dia seguinte, tá de dia. A gente terminou essa gravação à noite, né, quando a gente mostrou pra vocês. Então, a gente deixou pra concluir agora, na luz do dia, que fica mais fácil, fica mais bonito também, pra mostrar no vídeo. Então, hoje vocês vão acompanhar, é, aqui, o processo da transformação da nossa varanda, que vai ficar bem bonitinha. Vai ficar super confortável pra gente curtir mais esse ambiente. Gente, eu sei que vocês vão perguntar, mas, Viviane, onde que você compra esse tipo de folhagem? Então, gente, esse tipo de folhagem vocês vão encontrar em várias lojas, né? Tanto lojas caras, como lojas baratas. Tem uma loja aqui no centro de Niterói, que é ali do lado da loja Solvelas. Eu não sei o endereço, mas não tem onde tem a Solvelas ali no centro de Niterói? Então, ao lado, tem uma loja que vende muita planta artificial, plantas permanentes, e eu gosto de comprar tudo isso lá. Então, lá você encontra, se não me engano, de R$60 a R$30, uma placa dessa de folhagem. Eu acho um preço muito em conta. Enquanto eu falo com vocês, eu tô até deixando algumas imagens passando aqui, pra vocês verem que tem lá nessa loja. Inclusive, tem uma branquinha lindinha, que eu tô mostrando pra vocês aí agora também. Ela é muito fofa, e essa dá até pra fazer um ambiente dentro de casa, que fica bem bonito, né? Então, é isso. Já tá respondido. Fica ali ao lado da loja Solvelas. Mas agora vamos continuar aqui com a nossa varanda, que eu quero mostrar pra vocês como é que a gente vai concluir isso. Então, vem cá. E pra esse jardim vertical, nessa folhagem, ficar assim mais robusta, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando aqui, ó, entre elas, tá vendo? Ela era simples, como vocês viram, e ela não tinha essas partes aqui. Então, entre elas, eu tô encaixando esse tipo de folhagem, tipo samambaia. Essa daqui, ó, também foi eu que tô encaixando, pra que fique mais robusta, sabe? Que fique mais bonita. Então, eu tô fazendo isso, ó, por toda ela. Vou mostrar mais algumas que eu trouxe de lá da loja, que eu fui na loja hoje, né? Então, eu comprei mais uma só pra poder preencher e deixar bem legal essa parte. Então, bora lá. Gente, deixa eu explicar pra vocês, a gente decidiu trocar a iluminação. Essa mulher só me dá trabalho. Mentira. Ele decidiu, ele decidiu, ele que decidiu junto comigo também, porque acho que vai ficar melhor. Então, a ideia partiu também do lado dele. Deixa eu falar pra vocês. A nossa ideia seria colocar duas iluminações aqui, por isso que ele fez esse formato de T, né? Ia ser aqui. Ia ser ali. Só que agora a gente inverteu. Essa iluminação vai vir pro teto. Vai vir de cima aqui, ó. Isso. E é outro tipo de iluminação. Então, a gente vai aproveitar que a gente já tem por aqui e a gente vai colocar ali, ó. Na parte de cima vai ficar muito top. Isso. Aí ele vai tirar esse formato de T e vai subir com esse fio. Isso. Tá bom? Aí depois eu mostro pra vocês, então, como é que vai ficar. Por que não precisa mostrar a instalação? A instalação é perigosa. Você tá até pra ficar mostrando na internet, né? É. O pessoal pode imitar, pode dar problema. É. Foi no canal da Vivi, né? Não, é melhor vocês contratarem um profissional. É isso aí. Como o André sabe mexer nesse negócio, Então, ele vai fazendo aí. Depois eu mostro pra vocês como é que fica. A gente precisou tirar as duas placas de cima, tá? Porque ele vai mexer ali na iluminação. Aí, quando a gente for colocar... Mô, para. Eu já falei pra você parar com isso. Tá desligado, gente. Aqui embaixo. Tá desligado. Então, como a gente vai mexer com a iluminação, aí depois a gente vai colocar mais adesivo na placa pra colocar ela de novo, tá? Mas ela ficou perfeita. Deu até um trabalhinho pra tirar, né, amor? Pô, que trabalho. Mas ela ficou muito bem colada. Aí a gente vai mostrando pra vocês, então, tá? Acompanha por aí. Bom, gente. Deixa eu adiantar aqui pra vocês o que o André já fez. Ele fez um furinho bem pequenininho ali, porque depois a gente pode tampar, né? Ele vai futuramente e vai ficar tudo certinho, né? Passei por cima do fogo, do gesso. É, ele fez um furinho lá no canto, tá vendo? Passou por cima do gesso, ao invés de deixar o fio aparecendo aqui assim, ó. Então, ele fez de uma forma que ficou bem embutida, bem escondida. E ali, onde tá aquele... Ali no canto, vai ter... Que vai ter essa folhagem aqui. Então, ele conseguiu fazer, olha, e ficou perfeito. Você duvidou de mim, né? Duvidei. Eu achei, eu falei assim, moça, você não vai conseguir passar esse fio nesse buraquinho. Gente, o buraquinho é tão pequenininho, ele conseguiu passar. Consegue ver bem lá no cantinho? É exatamente o furo só do fio. Aí, ele vai colocar o outro aqui. Aí, a gente vai tentar colocar um mais alto e outro mais baixo, né? Então, a gente ainda vai nivelar qual dos dois que vai ficar... Qual que vai ficar baixo e qual que vai ficar alto. Aí, depois eu mostro pra vocês e a gente vai colocar grama aqui em sintet... Não é grama, gente. Essa folhagem aqui, aqui no lugar, pra cobrir esse fio, vai ficar tudo camuflado. Vai ficar lindo demais. E a gente vai usar aqui a iluminação... A iluminação que a gente vai usar aqui, a gente vai usar aquela bolona, sabe? Aquela que é mais decorativa. Mas a gente também comprou, pro dia que a gente precisar de mais iluminação, a gente comprou aquela que é mais forte, mais potente, sabe? Então, a gente pode trocar. É só desenroscar e enroscar de novo, tá tudo certo. Mas, nesse vídeo, eu vou concluir a decoração com aquela bolona e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar depois. Vai ficar muito, muito lindo. Mãe, você ficou sabendo? De quê? A Nasa entrou em contato comigo. Que palhaço. Que palhaço. Eu não vi. Né? Olha, o André agora vai pendurar esse aqui. Então, ele vai fazer... Ele vai fazer a instalação ali, ó. E vai... Eu vou isolar, tá, gente? Gente, eu vou isolar esse aqui. E não tá ligado, tá, gente? Não, porque pode estar no comentário. Ah, mas eu não vou isolar, não. A pessoa nem acaba de ver o vídeo. É. Mas ele vai isolar ainda, vai deixar tudo certo. E depois a gente mostra pra vocês como finalizar. Esse aqui é igualzinho o outro, tá? E como a gente tem regulagem de altura, né? A gente pode colocar na altura que a gente quiser. Vai ficar top. Ainda assim. É. Tá um mais alto do que o outro do jeito que a gente queria. Mas a gente não decidiu ainda qual que vai ficar mais baixo. Sim, e depois... Depois você regula, exatamente. Dá um certo trabalho. Já era pra gente ter concluído. Se não fosse essas partezinhas que a gente vai, troca, vê, não é isso que a gente quer. Então a gente altera novamente. Porque a gente é muito desses. A gente não tem aquele programa, né, amor? Não tem. De... De edição? Não, de edição não. De estar fazendo a... Ah, tá. Eu tô pensando naqueles programas de... Aqueles programas do... É, mas é desse mesmo que eu tô falando. Esses programas de edição de ambiente, pra ver como é que vai ficar. Eu esqueci como é que se dá o nome, né? De arquitetura que eles usam. Então, a gente não tem. É, a gente não tem esse tipo de programa. Então o nosso programa é no olho mesmo. Olhou? Tá ótimo. Vamos deixar esse. Não gostou? Tira e troca de novo. Então é assim que a gente faz, né? A nossa verdade é essa. Não tem como a gente esconder, né? Falar que a gente olhou, já imaginou e ficou... Deu certo. Muitas das vezes, só de olhar e imaginar o que a gente vai fazer, dá super certo. Outras horas, não. A gente precisa trocar alguma coisa, né? Como foi a iluminação, né? Que a gente tinha feito. Eu não sei se a gente chegou a gravar, mas se gravou eu vou mostrar pra vocês como é que tinha ficado. A gente não gostou muito. Por isso que a gente tá trocando por essa aqui, tá? Aí, se eu gravei, eu coloco aqui no vídeo pra vocês verem qual foi a outra... Pera aí. Pra mostrar pra vocês qual foi a outra iluminação que a gente tinha usado. E é isso. Ele termina aqui e eu já volto. Gente do céu, olha, nem tá pronto e olha só como é que já ficou lindo. Eu amei demais. Cara, ficou perfeito. A gente colocou esse aqui mais alto e esse aqui mais baixo, porque quem olha de lado da sala pra cá, consegue ver as duas lâmpadas. Nossa, ficou muito, muito lindo. Aqui nessa parte de baixo, a gente não vai colocar esse verdinho, porque vai entrar o armário aqui. Então, a gente vai mostrar pra vocês depois, tá? A gente vai continuar aqui a arrumação e a organização e daqui a pouco eu já mostro pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Só pra vocês verem que ficou incrível, incrível de lindo. Deixa eu mostrar de lá pra cá. Olha, daqui da sala pra lá, como é que fica lindo. Perfeito, né? Eu amei demais, tá? Lindo, 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 gente. Ali o André vai colocar a persiana. Essas aqui, gente, são de... Como é que se fala? Alumínio. Essa que ele vai colocar é de PVC, tá? É um pouquinho diferente. Talvez, não sei se vai mudar alguma coisa. Vai, amor? Vai ficar diferente? Só a parte do suporte, ó. É. Vai ficar assim. Vai ficar um pouquinho diferente. É porque a gente não conseguiu encontrar dessa daqui, ó. Tá vendo? É, mas também não vai, né? Mudar assim tanto também. É. A gente procurou até dessa aqui, não tinha. Quando a gente achar, o que a gente faz? A gente passa essa aí lá pro canto, né, amor? E deixa a outra pra cá, que daí a gente não perde essa. Porque aqui a veranda é comprida, tá vendo, ó? Ainda tem lá no pontinho, mas a gente só vai colocar só mais uma aqui por enquanto. Porque também a gente vai decidir ainda quando colocar a coxina de vidro, né, amor? Como é que vai ficar. É. O que você quer? É um negócio, né? Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Essa folhagem aqui, aqui tem sambambaia misturada, porque aqui tem ramos diferentes, tá? Aqui tem essa costela de adão, com esse tonzinho branco na ponta, né? Que ela é rara, eu acho. Mas essa aqui são todas permanentes, tá? São todas artificiais. Comprei essa aqui também, ó. Tá vendo? Olha que linda. E o que que eu faço com essa? Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou arrancar uma dessa aqui. Então é só destacar aqui. Ó. Tá vendo que ela tem esse buraquinho? Então, o que que eu faço? Eu vou enfiando assim, ó. Pra deixar essas folhagens mais volumosas. Então, como tem essa pontinha que eu mostrei pra vocês, eu venho abrindo aqui, ó. Tá vendo que tem esse pontinho ali, ó. Aí, o que que eu vou fazer, ó. Eu pego essa daqui, que tá com furinho. Com uma mão vai ser meio difícil, mas eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Daí, eu enfio aqui. Aí, eu já fico com uma outra textura. Depois, eu só, eu consertar aqui, ó. Dar um jeitinho. E fica assim, ó, gente. Ó, tá vendo? Quando a gente olha aqui, você vê mais volumes. Então, eu faço a mesma coisa, ó. Fiz, então, eu fiz a mesma coisa com essa. Essa que eu acabei de colocar agora. Fiz a mesma coisa com essa daqui, ó. Então, daí, você tem muito mais folhagem pra frente. Não fica só essa coisa batida, que já era as placas, né? Aqui, ó. Tá vendo? Essas folhinhas de sambambaia, também foi eu que coloquei. Então, eu coloquei... Eu tô fazendo isso em tudo aqui. Tá vendo, ó? Ah, e com isso, eu quero mostrar pra vocês que vocês podem comprar essas folhagens a mais simples que tiver. Aqui, não tem detalhe nenhum. Porque você consegue encher elas. Elas ficam muito bonitas. Mas que você não precisa gastar dinheiro, já que uma placa que tem esse volume todo, sabe? Você pode comprar, assim, simplesinhas, igual a minha, ó. Tá vendo? E deixar elas assim, ó. Você pode até colocar umas folhagens maiores. Vai dar uma textura incrível. Ela era assim... É, isso que eu falei. Aí você foi e colocou essas partes. Não ficou mais bonita, amor? Bem mais bonita, ó. Cara, ficou muito mais bonito. Então, eu quero encher mais ainda, sabe? Deixar ela mais volumosa. Principalmente ali na parte de cima. Já tô dando spoiler já da planta, da... Daqui, ó. Tá vendo que a gente já colocou. Só que eu vou tirar de novo a... Como é o nome? A lâmpada? A lâmpada, é. Eu vou tirar de novo a lâmpada. Daí eu vou colocar um detalhe amadeirado ali. Também vai ficar muito bonito. Tá bonito o branco assim também. Tá. Mas o André, ontem, colocou um pedacinho e falou assim... Ah, amor, ó. É isso que eu mostrei. Mostrou essa parte? Exatamente. Aí ele vai lá e encaixa aqui, ó. Até melhor de o André mostrar. Ó. Tá vendo, ó. Aqui. Olha lá, tem um pinguinho. Pera aí. Tira a mão de novo, ó. Ó. Olha lá. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, tem um pinguinho ali, ó. Então, é ali que eu enfio. Vai lá, amor. Aí o André... Agora tá me ajudando lá. Tá vendo? Pronto. Já fica fixo no lugar. Então, você pode comprar a placa mais simples. Como eu mostrei pra vocês, nessa loja japonesa tem uma que é até 30 reais, né, amor? 30 reais. 30 reais uma placa. Se eu não me engano, a medida é de 40 por 50, 40 por 60, uma coisa assim. Então, aqui são seis placas. Eu não vou colocar na parte de baixo, porque aqui vai o armário. Lembra que eu falei pra vocês? Então, eu não vou colocar mais placas aqui, porque é um desperdício. Daqui pra cima já foi o suficiente. Então, aqui tem uma ali, duas, três placas. Então, tem seis placas total aqui, porque eu botei uma... Botei desse lado e desse lado aqui também. E é isso. Aí vocês podem também fazer uma... Um detalhe assim, né? Tá bonito. Vai, né? Vai. Um detalhe assim de vegetação, né? De paisagismo na casa de vocês. Gastando pouco, assim como eu tô fazendo. Tudo, gente, é uma maneira de gastar pouco. E você consegue ter uma casinha aí bem gostosa, bem bonita, né? Pra você curtir qualquer área. Dá até pra fazer um detalhe desse dentro de casa. Como eu mostrei pra vocês, lá tem placa dessa que é clarinha. É linda, é um pouquinho mais cara, mas é muito bonitinha também. Aquele detalhe, sabe? Daquelas rosas claras. Vai trazer aquela sofisticação, né? E é isso. Agora, bora lá que a André vai instalar ali. Eu mostro pra vocês. Eu mostro pra vocês. Olha, gente, como aquele detalhe amadeirado fez toda a diferença. Se a gente tivesse comprado um pendente desse com amadeirado, sairia o dobro ou um pouquinho mais do que o valor que a gente pagou por esse aí. Então, esse aí a gente já tem, ele já tem um pouco de tempo. Só que a gente é usado ainda não, né, amor? É. Então, aí o que acontece? Desse aí, quando a gente foi comprar na época, tinha um que era bem menor. Acho que era mais ou menos uns 10 ou 15 centímetros. E tinha uma pontinha amadeirada. Ele custava 200 e poucos reais. Em comparação a esse, que esse custou 80 na época. Então, só pra vocês verem como detalhezinho de madeira já faz toda a diferença. Ficou lindo demais. Olha isso. Combinou, né? Combinou ali com a parte ali da parede. Nossa, ficou incrível. Gostei muito desse detalhe. E olha só como ficou lindo. Nossa, eu amei. Até de dia, né? Faz diferença, né? Cara, ficou muito lindo. O André já instalou a pisciana ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, essa pisciana, se vocês notarem, ela é um pouquinho menor ali na parte de baixo. Eu vou mostrar pra vocês a diferença. Porque aqui no vídeo vocês não estão vendo, não. Ah, minha câmera tá no tripé. Ela ficou um pouquinho diferente do que as outras, né? Do que essas aqui que são de alumínio e aquela lá de PVC. Mas, quando já tiver uma cortina de vidro aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar mais uma de PVC e vai jogar essa de plástico. Porque a gente não precisa perder ela, né? Vai jogar essa de plástico lá pro canto. E a gente coloca uma outra de PVC aqui, que daí vai ficar legal. Pera aí. Se vocês notarem, ó. Essa persiana de PVC, ela é um pouquinho menor do que essa aqui, que é de alumínio. Quando a gente comprou na caixa das duas, né? Tava indicando 2,20 metros. Só que essa aqui também é 2,20 metros. Mas olha a diferença de uma pra outra. Então, aquela ali foi só até ali, tá vendo? E essa aqui encosta ali nessa parte ali da varanda. Então, mas isso só deu diferença porque a marca delas também são diferentes. Mas tudo bem. Como lá naquele cantinho tem o ar-condicionado, então a gente vai colocar essa lá pro canto. Vai precisar da ventilação. E depois a gente compra, então, uma de alumínio e coloca aqui. Como eu falei pra vocês, vai ficar muito bom. Bom, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ali tem uma gradezinha. Então, naquela parte ali não tem vidro. Justamente pro ar-condicionado ele respirar. Então, depois eu vou fazer essa troca. Jogo essa aqui lá pro canto. Que daí eu coloco aqui, ó. Em cima do guarda-corpo. Deixa ela fechadinha, né? Até a parra de cima. E a outra que a gente comprar, a gente coloca aqui. Que daí fica certinho. Pode ver que ela nem casou direitinho aqui. Igual essa que o André colocou. Que ela ficou mais perfeitinha. Tá vendo? Mas, enfim. É isso. Aqui a gente já jogou uma iluminação verde aqui. E eu vou dar uma arrumada aqui. Um jeitinho. Colocamos todas as plantas pro lado de cá. Porque daí facilita pra eu limpar aqui esse corredor. E agora chegou a hora de arrumar e decorar. O armário que vamos usar já tá por aqui. O pessoal já veio. Instalou o puxador. E eu vou deixar esse armário, gente, nessa cor a porta. Eu vou mostrar pra vocês porquê. E vocês vão concordar comigo. Eu ia falar que vai fazer toda a diferença na decoração. Teve até uma seguidora que me deu uma ideia bem legal. E eu vou contar pra vocês quando o armário estiver ali no lugar. Então, bora lá organizar essa bagunça. Porque vai ter agora um ambiente bem gostoso pra gente curtir por aqui. E essa parede aqui, como eu falei pra vocês, ela vai mudar também. Mas não hoje. Vai ser em outro vídeo. Porque a gente vai esperar o material chegar, tá? Pronto, gente. A nossa varanda já se transformou em uma área gourmet bem gostosinha. Quero mostrar pra vocês como é que ficou esse resultado. Nossa, a gente tá amando de verdade. Pra falar a verdade, a gente já curtiu ontem de noite, mesmo sem terminar. Vocês vão ver nesse vídeo fotos até de ontem, sem acertar alguns detalhes. E de hoje também. Então, eu vou passando, vou intercalando o vídeo atual com o vídeo de ontem. Pra vocês verem como é que fica o clima à noite. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui a nossa área. Ficou muito gostosa. Então, vem cá. E aí, amor? Você gostou da nossa área gourmet? Adorei. Adorou, né? Ontem a gente curtiu aqui, né? Ficamos até uma hora da madrugada, né? Até uma hora. Isso. Lembrei de uma coisa. Vocês vão perguntar muito sobre a churrasqueira. O André vai explicar pra vocês nesse vídeo sobre a churrasqueira. Pra vocês entenderem. Não tá aqui na nossa área gourmet, mas vocês vão entender agora. Olha aí. Fala, amor. Por que a churrasqueira não tá aqui na nossa área gourmet? A gente optou por uma menor. Entendeu? Porque na área onde a gente vai colocar ela, a que a gente viu lá na loja era muito grande. Então, a gente vai... Quer dizer, a gente pediu pra fazer uma menor. Então, é por isso que essa demora, tá? Mas a gente não deixou de comprar ela, não. Tá bom? Isso. Em breve o pessoal vai ver. Em breve vocês vão ver o churrasquinho, ó. Exatamente, mas a gente não vai usar ela aqui na nossa área gourmet, né? Não, aqui não. A gente vai usar em outro local. Um espacinho aí especial pra ela. Isso. Aí depois a gente mostra pra vocês, tá bom? Só porque o pessoal tá perguntando muito, né? É. Esclarecer, né? Isso, exatamente. Beijo. 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 E aí, amor? Gostou do nosso cantinho? Adorei. Ontem a gente ficou curtindo aqui até tarde, né? Até uma hora da madrugada. Gente, foi muito gostoso. Vamos mostrar o barzinho, como ficou por dentro. Então, o carrinho, na verdade, né? Ó, o André vai abrir ali pra mostrar pra vocês Então aqui a gente só guardou Aqui a gente só guardou, olha Os itens que a gente vai preparar Nossas bebidinhas, pratinhos pra petisco Ali tem aqueles cocos ali Que eu adoro demais Pega um joguinho desse aí Pode ser com o canudo dentro Eu coloquei até alguns canudos Porque daí a gente quando fizer o drink aqui fora Já usa eles, olha que lindo São lindos demais Muito fofo Então a gente coloca a bebidinha aí dentro Fica muito gostoso de usar Então colocamos ali também O kit gin, eu coloquei naquele potinho ali Então a gente deixa a maior quantidade lá dentro E coloca aqui só um pouquinho de especiaria Quando a gente precisar a gente reenche de novo o potinho E ficou muito gostoso Colocamos também algumas Colocamos aqui também algumas taças Pra não beber a cerveja dele E é isso gente, ficou muito bacana Muito lindo Muito lindo Ai, amamos demais E aqui na porta Eu e o André decidimos junto Não envelopar, né amor? Não, combinou super Combinou Vou até abrir aqui, peraí Combinou muito bem Combinou muito bem aqui na área Ficou muito legal É que aqui é o outro ambiente Exatamente Então essa porta aqui Eu acho que ficou muito legal Eu também acho Vamos mostrar aqui, ó O gelo Fizemos algum gelinho Daqui a pouco eu já vou preparar Uma bebidinha pra gente, né? E a gente também vai ensinar, né amor? Vai mostrar, na verdade Ensinar ou não? Só aqui vai ser No próximo vídeo No próximo vídeo A gente vai mostrar pra vocês Como é que a gente prepara A nossa bebida Que fica super leve Quem não gosta de álcool, né? Já dá pra fazer uma água saborizada Sem álcool também fica uma delícia, gente Então no próximo vídeo A gente vai mostrar isso pra vocês E também algumas outras novidades, né? E novidade Pra mostrar pra vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado também, ó Ali do nosso pendente, né? Que a gente colocou aquela parte amadeirada Ficou bem legal Essas são ideias que vocês podem fazer na sua casa Exatamente E a gente, como falou Economizou bastante Porque daí a gente comprou a placa, né? Essa folhagem simples E fui adaptando as folhinhas ali, ó Pra ficar bem robusta Bem cheinha, né? E o vinil que a gente usou é da onde? Da Knitside E qual foi a... Qual é o código do vinil que a gente usou? 1704, né? Isso, exatamente Madeira Carvalho 1704 E esse, gente É o meu queridinho Vocês sabem, né? Que eu amo demais Esse vinil E quando a gente for fazer mais coisas aqui em casa Tem outros vinhos também Que a gente vai usar Que também é da Knitside A gente vai mostrar pra vocês Algumas transformações leves Vai lá, fala Pra vocês, então, aqui, ó Preparei aqui uma mesinha Pra gente poder comer, né? Fazer uma refeição Então eu coloquei só pra duas pessoas Pra vocês verem também Que fica bem legal Colocamos também Essas duas poltroninhas Porque daí a gente tem a visão ali Pra TV, né amor? Tá pra ver tranquilo Tranquilo Que fica E aqui também a gente pode curtir Com o nosso pet Apesar de não ser um ambiente grande, gente Mas dá pra curtir de boa Ele fica tranquilinho Aqui perto da gente, né? Ele não tá aqui agora Porque a gente tava mudando Filmando Se não ele quer ficar pulando Em cima da gente A gente não consegue mostrar isso pra vocês A gente gravou em três dias, né? Três dias Três dias Porque a gente precisava sair Pra ir na rua Resolver algumas coisas Comprar outras coisas É adiantar a nossa vida Então por isso que a gente não quis Se prender Em fazer tudo em um dia só Porque não ia dar tempo, né? Ah, peraí Peraí, peraí Eu ia esquecer, amor O quê? Meu Facebook, galera Se quiser dar uma força lá Eu criei o Facebook André Gomes.of André Gomes.of Dá uma moralzinha lá Vou fazer uns videozinhos diferentes Umas coisinhas lá Vou ensinar vocês algumas coisas Pede lá o que vocês querem Entendeu? Escreve lá no comentário O que vocês querem ver O que eu posso ajudar vocês Ó Não vai abusando não, hein? Como é que faz? Tirar, como é que fala? Tirar a infiltração do teto Tem gente que pergunta Como é que tira a infiltração do teto? Tem coisas que ele não sabe fazer Exatamente Se eu puder ajudar Vou ajudar vocês Isso André Gomes.of O link dele está aqui Na descrição do vídeo Logo o primeiro link é o dele Então corre lá no Facebook E acessa lá E aproveita e curte a página Me ajudei, me ajudei Isso Vamos ver Quantas pessoas Que vão correr Pra lá hoje Com esse vídeo O André vai calcular Na tela Ele não sabe quantos números tem lá É, exatamente Ele já sabe quantos números tem Então ele vai tirar um print Pra ver Quanto Depois que liberar esse vídeo Quantas pessoas vão se inscrever Aí depois ele conta pra vocês Vamos ver? Vamos ver? Valeu Vamos ver Então aproveita e se despede aí Amor do vídeo Então é isso Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber notificações Um beijo pra vocês Fica com Deus todo mundo Familiar E até o próximo vídeo Tchau